Sepultados com ele no batismo... Sara Silveira é estudante de jornalismo e hoje é mais um dia de liderar um estudo bíblico. Ela mora na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. E logo que ela conheceu Maicon em um ambiente virtual de games, não perdeu a chance de convidá-lo para participar do projeto. Pelo celular acontecia a conexão, a leitura dos versos bíblicos, o acesso aos questionários de perguntas e respostas dos temas bíblicos e momentos de oração. A sua casa foi mais um dos 99 pontos de pregação do resultado da primeira temporada do Backstage. A minha experiência foi incrível. Foi a primeira vez dando estudo bíblico e online. Pude observar na pessoa do outro lado da tela, ela mudando suas escolhas, experiências e até empolgação. Eu quero continuar sendo usada por Deus nesse meio digital. Nádia é mãe de Sara e coordena projetos dos jovens adventistas de um distrito de Tatuí. Ela ajudou na correção dos questionários. E na parede está a lista de oração dos amigos do projeto. O Backstage primeira temporada foi uma grande iniciativa. Tivemos, por exemplo, jovens com 14 pessoas estudando a Bíblia, outro com 20, e eu tendo apoio ali do grupo também. Eu recebia esses estudos, fazia um feedback, dava devolutiva para que o aluno tivesse certeza de que ele estava no caminho. E agora nós estamos ansiosos, esperando a segunda temporada para que mais jovens possam se envolver. Apesar dos templos ainda continuarem fechados por conta da pandemia, o projeto Backstage é a confirmação que a igreja não está morta. Cada membro é uma igreja viva, usando das ferramentas digitais na pregação da Palavra de Deus. E foi na live do encerramento da primeira temporada do Backstage que foi ressaltado a importância dessa nova ferramenta, com 505 pessoas que receberam estudos bíblicos e algumas já foram batizadas. A missão não pode parar. Então se não dá para ser presencial, se não dá para aglomerar, a gente tem que partir para o meio digital, virtual, e continuar a missão de pregar o Evangelho. O Maicon, que foi mencionado no início dessa reportagem, foi uma das pessoas que deixou o seu depoimento na live. Hoje ele já entendeu a importância de observar o dia do sábado, conforme os 10 mandamentos. Vou continuar aguardando o sábado, vou continuar os estudos bíblicos, não vou parar, vou continuar buscando a Palavra do Senhor, buscando o amor dEle, orando para Ele sempre, porque a gente sem Deus não somos nada. Juntos me encontrei, né? Eu aprendi e decidi a seguir a Jesus através desse ministério, a seguir Jesus nesse Ministério Adventista, através dessas aulas que foram muito importantes na minha vida. A partir de 2019, nós começamos esse projeto para atender a necessidade da pregação do Evangelho, da missão envolvendo jovens e universitários. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o povo está animado para entrar a partir do dia 13 de junho, na segunda temporada. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti